Galerinha, se liga só, olha esse cara, olha o perfil dele galera Que coisa horrorosa Ó, de lado Um demônio Esse aqui ó, camponês Tá, o meu redor Não sei de nada, não sou E esse aqui, parece o Conde Drácula Ó lá ó Tem esse cara aqui ó, feio pra caramba Que diabo rapaz Tem esse, um homem gato, ó, parece o Lion Outro gato Ó o Lion, o Lion Vou escolher esse cara aqui ó Nunca nem vi Vai morrer Meu Deus do céu Por que tanta violência rapaz Galera, estou aqui em Skyrim Olha só galera Vão decapitar minha cabeça ó Faz comigo não velho Ó o carrasco aí ó Mano Vou morrer Ih, ó o dragão Nossa mano, chegou o dragão Oi meu chapa Caramba mãe, olha esse dragão Esse é o Tão do Céu Caraca mano, tá caindo no fogo do céu Vai, vai Vai lá Vai lá Eu preciso sair daqui galera Vai, vai Vai, vai Vai no fogo E agora é pra desligar essa meta aí meu Entra aqui Dai, dai Ah, tô cansado véi Ó o pessoal aqui ó Olha lá Aqui é um prisioneiro Agora é o seguinte, eu tenho que sair daqui, bora, vamos subir, o pessoal ferido lá embaixo, cheio de ketchup, ó, ketchup, hehehe E tem outro cara aqui, ó, coisa tá feia, amigão, hã? Calma, merda! Bora! Ai, caramba! Caraca, mano, um dragão! Meu Deus do céu! Caramba, vamos pular! Já avisei que vai dar merda isso! Vamos pular! Um, dois, três! Tem um dragão voando aí, mano! Você vai morrer! Uma cama, o leio lá do castelo aqui, ó, vamos descer, essa cabana aqui, aí, vai pra cá! Ó, ó o outro lá, ó, ó o dragão! Isso aí, é pra matar gente! Ixi, ai, ai, ai! O pessoal tá aqui com medo, ó, ó lá, e aí, tá com medo? Eu não quero falar com você! O cara aqui tá com medo, ó, ó lá, tá até cagando nali, ó! O dragão tá sobrevoando aí, mano! Olha lá! Ó o bicho mesmo, velho! Não, não, vai daí! Arrasa a briga! Filho da mãe! Eu tenho medo! Ó os soldados aí! Atirando nele! Faleceu! Vamos rolar os felandos do lado, hein? Que merda, hein? Caramba, mano! Bateu bom! Vai, vai! Ixi! Nossa, mano! Vamos ver! Vamos ver ele de perto! Que desgraça! Poupou, mano! Ah, tá ele? Vai bater, mano! Cagão! Mano, amigo, vamos sair daqui! Não seja covarde! Caramba, tá frenético e sinistro, hein, galera! Olha lá! Olha lá! Que merda de ser a mão! Ufa, tamo em segurança, hein? Conseguindo fugir do dragão por enquanto, mano! Por enquanto! Sendo que eu não mereço isso! Mano, o problema é o dragão lá fora, galera! É verdade! Ele tá faminto! Meu Deus do céu! Louco pra devorar alguém! Isso é coisa do satanãs? Ixi! Tem um soldado ali, mano! E agora? Será que são do bem? Não! Lá na frente, viu? Pode ir! Pô, cara! Ô! Caramba! São do mal! Droga! Nossa! Cuidado! Maldita! Toma! Toma! Ai! Minha doida, mano! Toma! 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 Essa mina é maluca! Toma! Toma! Ô, amigão! Tem um dragão aí, louco pra devorar a gente lá fora! Vagabundo! E aqui dentro? Tem inimigos! Mas, ó! Olha isso, mano! Caraca, mano! Faz anos que o cara tá preso aí, hein! Veja o que nossa câmera registrou! Caraca, mano! Aqui são as masmorras! Ó! Lugar de tortura, galera! Aqui é só tortura! É! É uma desgraça! Você é louco, galera! Lugar de tortura! Bora! Ixi! É o papo, mano! Eita! Tem um homem! Caramba! Vai morrer! Vai morrer! Eita! Vai morrer! Vai morrer! Vai morrer! Sai morrer! Ufa! Cê é louco, cara! Ele tá sozinho, coitado! Nossa! Que morte brutal! Ele morreu! Vai morrer! O urso! Vai, vai! O maluco é bravo! Ah! Matou! Hum! Mano, que cara é embaçado, hein! Muito obrigado! Muito obrigado! Mano, você é bravo, hein, cara! Mais ou menos! Mais ou menos! Ó! Ó o curso fez com as pessoas, ó! Nossa! Que bosta! Caraca, devorou todo mundo! É da minha espada! Aí, ó! Ufa, mano! Caramba, mano! Essa primeira parte tá embaçada! Tô na floresta agora, ó! Legal! Ó, coelhinho! Ó, coelhinho! Peguei! Maldade, cara! Isso você faz! Caramba! Desculpa aí, coelhinho! É a lei da sobrevivência! Aqui tem um acampamento, pelo jeito, ó! Aqui, ó! Ó o cara aqui, ó! Mata! Tomou! 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 Nossa! Ah! Burro! Morreu! Foi! Foi! Caramba, meu! Aqui tá cheio de lobo, galera! Olha lá! Sai daqui, seu caixa! Caramba! Vai! Socorro! Vai! Vai! De novo! Caramba! 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 Tem até lobo! É impressionante, cara! Galera! Depois de uma longa jornada, ó! Consegui chegar na cidade aqui, uma outra cidade! Não sei se a cidade é pacata! Aqui tem uns camponeses aqui, ó! Uma galinha! Uma taça galinha! Já avisei que vai dar merda isso! Hehehehe! Eita! Eita, caramba! Eita! Eles não são amigos, não! Ah! Ah! Nossa! Morri na cidade, galera! Caramba! Galera! Cheguei aqui de novo, ó! Tô com a visão meio embaçada ali, ó! Que eu tô morrendo de fome! Tô morrendo de fome e quero comer! Foi matar essa galinha aí! Eu me dei mal! Oh, garapum! Cheguei aí, ó! Caramba! Que B.O. Aí! Pronto! Galera! Consegui comer, mano! Comer esse pão aqui, ó! Comer isso aqui! Comer uma sopa aqui, ó! Comer uma sopa! Meu amigão tá aqui! Pegar as moedas! E aí? Você é maluco, é? Vem pra cima, amigo! Vem! Vem! Nossa! Se voltou contra mim! Vem! Vem! Caramba! É louco! Boa jogo! Da hora esse jogo! Engraçado! Normalmente esse jogo é Skyrim! Top demais! Espero que vocês tenham curtido aí! Não esquece de deixar o seu like! Se inscrever no canal! Ativar esse sininho aí, ó! Pra receber as notificações! E tamo junto, galera! Valeu! É nóis! Tchau! Tchau!